O que é o Palácio? E até tinha o burro da corte para animar todas as atividades que o reino exigia. Só que havia um problema naquele reino. A princesa era entregável. Verdade. Mas parecia uma bruxa. Era solteira e não queria casar com ninguém. Era um rival. E depois vocês vão perceber porquê. Porque naquele reino, depois de verem esta peça, é das histórias que, no tempo em que os animais falavam, eram uma vez e viveram felizes para sempre. Tiago. Boa tarde. Temos o gosto em apresentar-vos uma peça titulada O Príncipe Nave da Autoridade de Lucilosa, que faz parte da Educação Literária do Quinto Mundo. Ao longo de dois anos, nós, a turma do Sexto Quero, desenvolvemos esta peça na área curricular de cidadania, envolvendo, no entanto, muitas outras disciplinas, tais como português, AVT e educação musical. É certo que foi um trabalho bastante prazeroso, mas exigiu da nossa parte dedicação, empenho e vontade de aprender mais. Assim, passamos a compreender melhor como o teatro e os seus intervenientes funcionam e ainda adquirimos algumas técnicas de expressão dramática. Para terminar, queríamos agradecer, em primeiro lugar, a Câmara Municipal, pela assistência do Espaço e do Guarda-Roupa. Aos técnicos do Teatro Ribeira Grandense, pela simpatia e disponibilidade, e, por último, a todos os nossos professores que se envolveram neste projeto, pela dedicação e paciência que tiveram connosco. Também vos quero agradecer a vocês que vieram cá para a peça. Espero que se divertam tanto quanto nós nos divertimos a fazê-lo. Obrigado. Obrigado. O que é que vai ser? Estou acionando a perceber o que acontece. É a sexta vez que não nunca havia uma data de preços para a peça e escolher o marido. Comprei-se com sorte. Hum... Sem não ser sorte, com saco de princípio da minha vida. Má língua. Ora, iaça, só digo que toda a gente diz, de resto, quem tem sorte, toda a iaça. Os pecadores aparecem em casa, e não vão-vos no bote. O aparelho do meu salão não tem essa sorte. Mas tu, não és princesa e não tens, nem castelo, nem fortuna. Dirás alguém te agravo. Não fará-se. Por isso, os madacar não existem neste mundo. Ou só? Muito loucos, muito baixos, muito curtos, ou muito móveis. O madacar não tem isso, é perfeito. É por isso, é perfeito. Nunca confio. Atena ponte, garante, e a sala pula em paz. Carlinho, torna-se para a este ralo. Está cheio de fogo. E tu, senhe? Que eu deixo para que fazer? Se não me engano, o teu lugar é na cozinha. Estou bem que não vamos ter jantado por tua hora, soma me engana. O senhor vai marchar na curta. Pode estar sosegado. Sem a parte, já está tudo pronto. Não que a prenecência escolheu o seu príncipe. Com sorte, vossa excelência é comer mais seu bruxo. O maior que os seus jantados também. Tomarei, porque tudo se resolvesse. E feio-me já sentado à mesa real, e feio-me os meus ovos em fio. Mas a prenecência é capaz de estragar tudo outra vez. A vaidosa, o seque, e sempre refrigido aos pretendentes, o rei fica tão furioso que não deixa de servir o jantar. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. A senhora Beatriz irá aceitar um dos pretendentes? Ah, mas deixa eu ver assim! Não tem de ser hoje! Afinal, eu tenho que ir para a senhora. É demais, mas eu não sei. O que significa um trinta príncipes para uma princesa tão bonita e tão destita como senhora Beatriz. Não é uma princesa qualquer. Foi a própria que lhe ensinou as boas maneiras. Olha, mas pois é, não entre nesse caso, é melhor de ver se é por um trápolis mais bonito e mais rico deste mundo. Tudo em ordem, como está o Doutor? Tudo em ordem, Bastard. Quantos brincos que você tentou morrer? Três Bastard. Três? Tem penda, mas de facto são só peixes. Ridicule! Perfeitamente ridicule! Basta uma mãozada. Posso curto te retirar, para ajudar a princesa a vestir-se, para as fadas dos pretendentes. Então, quais são os pretendentes de hoje? Sua Alteça, o principal ligado da terra dos trinta mil habitantes. Sua magistrada, o principal artigo de Dinar. E por fim, Sua Alteça, o principal externo da mãe-mãe das mães. Saiba bem. Se a minha filha não se ilhas, será investigada severamente este fato. Se a minha filha não se ilhas, será investigada severamente este fato de você. Eles têm uma filha de infecção. Se a minha filha não se ilhas, será investigada severamente este fato de você. Quero para voçar-nos bem esse bote Meu pai, manda-me chamar alguma novidade? Sede a fiatista e não me faça a dita a dita Bem, sabes o que se trata Segundo uma estalda curta, posso por te chamar dos príncipes? Antes de cada vez Vamos ter um espetáculo de apetite Não há razões para se enqueitar Sou bem educado e sei que me devo proceder Oxalá, minha filha, Oxalá Sua Alteza, o principal ligado da terra dos trinta mil habitantes Seja a fossa necessidade e a princesa Beatriz, uma boa troca Eu prometo não ser a princesa Beatriz Acho que aprendem sem confinão Onde estás o que? Onde estás me ver? Onde estás me ver? Onde estás me ver? Eu, ora essa, há um outro vimante. Outro vimante? Ouviram isto? Por isto tudo para ganhar os seus com outro vimante? Tenho contado, Beatriz. Já temos a resposta bizarra. Sua Majestade, o Príncipe Arturo Tribunal. Muito boa tarde, Beatriz. Muito boa tarde, Beatriz. Muito boa tarde, Beatriz. Posso oferecer esta pedrinha? O Príncipe Arturo Vimante Ai, que hora é tempo e son churro, e tempo é digno. Parece um pudim de morangue. Seja bem vite, Príncipe Dino Mourange. O Príncipe Dino Mourange nunca foi insultado de ninguém. Ouviu, Mademoiselle, ouviu? Bravo, assim é que eu gosto de me estender. Sua Alteza, o Príncipe Arturo Vimante Solta uma história de avós, Princesa Beatriz. Ora, vejam-me. Tem uma questão com um príncipe, parece um mal. O fim de penaltina Atlântia. Ah, é verdade. Pode-me esquecer. Trouxe-me uma branca para a Princesa Beatriz. Agora, o Mãe de Luz, Prince. Peço desculpa de pela minha filha. E a ti, Princesa Beatriz. Vou-te oferecer ao primeiro dano a te dizer parceiro. Seja eu, Princesa, Múdico ou Ponte, Ponte. Vossa Majestade, não pode-se. Posso ir, as senhoras, e vão ver como posso. Vossa Majestade, que diante do botão, estão com o Múdico para te orientar. Espera, Princesa, tem uma com o Múdico, e não te verá mal. Mas não tem nada. Eu não sei. É muito bom. Eu, havia uma donzela no castelo da humanidade, funcionada, bela, um poço de abuso. No trono meu, só desplão, do rei de repressura, descruzada, do seu céu, vai, dota, os treinos em sua procura. É donzela, que trouxava, sem verdade, sem dão, e do tempo, na palavra, te deixava, que ganhasse, sou. É donzela, que trouxava, sem verdade, sem dão, e do tempo, na palavra, te deixava, que ganhasse, sou. Sem dão, e do tempo, levou-me um lado e fim, é donzela, em pedra, se transforma, a população brilha, no castelo da humanidade, está, fritai, frio, sempre, da verdade, da humanidade. Bravo, bravo, bonita canção, não achaste que a ti, já ouvi canções mais bonitas, não por mim, fiquei satisfeita, mas tu, é que vais ter a oportunidade de ouvir, com calma e descego, na sua humilha de calção. Meu pai, para a sua majestade, isto é incrível, ridículo, perfeitamente ridículo. Não, não, mas é tal bom, vou ser majestade, quer dizer que, que lhe dou a mão da minha filha em casamento. Obrigado. 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 Ai de mim, as minhas mãos estão tão estragadas e escuras. Nunca julguei que a pedra dos povos fosse assim tão dura. E isto de uma pessoa ter-se de levantar. Logo de madrugada. Desjatar de cozinhar num caldo. Fazer as camas. Vem para a coieira. Vem para o mercado para ir ao mais barato. Depois vem a peça de comer. Descascar batatas. E trançar cestos para ganhar algum dinheiro. Não sei qual nós vem mais castigado, pensei. Cá chegou eu, fatigado. Estou tão dores, entretejando com as minhas cantilhas. Para ganhar uns cobros. E a minha mulher, não há gavetes que chove a tomas. Nem uma banana. Não sei se não meio que falta de habilidade. Antón. Tens que ter um pouco mais paciência comigo. Bem, sabes que na Porto eram uns criados que trançavam destruídos. Eres vistes? Queria estar nos anos com menos e menos pessoal para fazer serviço aqui na nossa casa. Oh, bom Antón. Não me sabes. O que mais queres que eu faça? Bom, tenho fome e não há comida na panela. O que interessa é disto, não é? Vamos ao trabalho. Eu, eu. Havia uma donzela no castelo da Amonésia de Fortunada. Bela, um pússil de alfuso. No trono mesmo, só desplando por entre a fissura e desprezada. Tu se estava idosa. Os reis em sua procura. Oh, essa canção não é tão feia. Achas feia? Oh, o teu pai agrediu bastante. Vá, dê-me uma qualquer coisa num tocho. E lá vai ele. E deixe-me ficar sozinha. Só pretende-lhe que achava a canção feia. Opa, caro não está. Caro não está. Opa, caro não está. Que o senhor. E não é bomtheirasa, 风va se sozinha, mas dê-lo que estamos lá. Opa, caro não está. Isso é isso? É captures. É o nome. E eu te vieste? Toda a unha da terra do rei, que achou da abundância. E aí, dona, estou tarde. Não aprendeste então às artestes? Não, não aprendi. Apenas aprendi a falar francês, tocar piano e pintar flores. Fala bem francês. Múcio é batame. Pinta florinhas com perícia. Toca bem piano. Limpe, limpe, limpe no pampão. A Donzela, que delícia E o show não me dá Fala bem francês, hoje vai matar-me Vim dar porinhas, com perícia Tô pra bem piando, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo A Donzela, que delícia 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 Até a LIVIPius A donZela, que delícia Oh meu Deus! Desgraçada! Não, vejo que está sempre o que quer ser o principal estar? A próxima! Como te chamas? Dia 3. Como demoras? Um beijo estreito, número 15, que o meu marido não se encontrou. E gostas de não beijar o meu pastel? Gosto sim, Altexa. Então, o que gravaste pelo primeiro dia? Há um batalha, se evite a dar sal. O meu marido disse, Traço um batalha, para mim, já é muito tempo que não comi um batalha de carneçada. Estou de novo? Dia 3. Se, de novo marido não se encontrou 3.2 ou 4 companhia. Peço muita desculpa, E já se encontrou que disse que princesa de não ter ter risco está cá? Estou preocupado. Alteve, se te ga considerar alguma coisa, Ou se não tem que considerar o que é 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 o que é? É um batalha que não posso fechar-me um casamento sem uma noiva. Eu acho que posso. Não vou, não, senhor. Minhas senhoras e meus filhos. Apresenta-nos a minha mulher, a princesa Beatriz. Minha mulher doze, está bem a festejar o nosso casamento. Porém foi um casamento sem brilho e sem alegria. Não, não foi um casamento. Bonito, devem ser. E o que é que não é mal? Há na erra, achando feio, antipático e mal. Entretanto, vejamos a minha espécie e a minha maneira de ser. Oh, oh, meus queridos, não me diga. António, que quer dizer, Sua Alteza? Está a brincar conosco? O músico, o príncipe, o músico. E agora me dizes, minha princesa. Não posso acreditar em que os meus sonhos vêm. E tu foste tudo esse tempo principal? Sim, posso dizer. O principal tem o meu nome. O teu marido queres cumprir-te. Agora vamos para a playa. Amém. 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 Fiquei de fora. Loco a sorte. Vejo-me obrigado a dizer-vos alguma coisa. Fiquei de público. Estou atrapalhado porque é coisa rara comigo. Enfim. Esta história acabou. Sem dúvida que vos agradou. Esparto que penseis nela. Na donzela rica e bela. Que de tamanho desdém ia ficando sem ninguém. Mas a vida que amargou. De maior desgraça a salvou. E cá estou eu a palhar. Em vez de tornar. Animar esse pessoal. Que sem mim trabalha muito mal. Como sabeis temos fasta. E portanto somos rasta. Convidar-vos a vir. Certo gostareis de assistir. Ao casamento de maior importância. Aqui e na terra da abundância. Vim de cumprimentar sua majestade. E mãe de mozada de fanfarronade. O príncipe Nápis, o Alteza. E Beatriz, a famosa princesa. A mim também o Marcelino. Bogo da corte e bailarino. E agora. Amigos batador. Uma salva de palmas por favor. Música O que é isso? 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 O que é isso?